Essas foram as missões mais importantes da exploração espacial até agora. Explorar o cosmos é uma ambição longínqua da humanidade, porém recentemente algumas missões têm mostrado até onde a humanidade pode chegar quando se trata de exploração espacial. As tripulações e naves envolvidas nessas notáveis missões espaciais fizeram grandes e notáveis progressos na exploração de nosso universo e não serão esquecidas tão cedo. 1957, Sputnik e primeiro satélite no espaço. No dia 4 de outubro de 1957, foi lançado do cosmódromo de Baikonu da URSS Sputnik e entrou na órbita da Terra, tornando-se assim o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço. Essa esfera de liga de alumínio orbitou nosso planeta 1.440 vezes em 21 dias antes de perder seu sinal. E o mais importante é que trouxe o mundo inteiro oficialmente para a era espacial. A missão soviética esclareceu a densidade da atmosfera da Terra e o que lhe tornou um satélite bem-sucedido. É que o Sputnik permaneceu em órbita até 4 de janeiro de 1958, quando finalmente queimou ao reentrar em atmosfera terrestre. 1961, Vostok e primeiro homem no espaço. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem no espaço em 12 de abril de 1961, quando circulou a Terra no Vostok. A viagem histórica durou apenas 108 minutos antes de Gagarin se jetada a espaçonave saltar de paraquedas de volta ao seu planeta natal e claro que esta atitude fazia parte do plano, mas isso com certeza mudou para sempre a maneira como os humanos olham para as estrelas. 1963. Vostok 6, primeira mulher no espaço. A cosmonauta soviética de 26 anos na época se tornou a primeira mulher a visitar o espaço em 16 de junho de 1963. Isso quando embarcou em uma missão de três dias a bordo da espaçonave Vostok 6. Ela completou um total de 41 órbitas ao redor da Terra, consolidando seu lugar na história inspirando gerações de mulheres astronautas nas próximas décadas. 1965. Mariner 4, primeira imagem de outro planeta. A espaçonave Mariner 4 em 14 de julho de 1965. Capturou as primeiras imagens de outro planeta. Durante sua jornada, a espaçonave chegou a um pouco mais de 6.100 milhas de Marte e revelou em detalhes impressionantes claro que isso para a época. Podiam-se ver algumas crateras submersas, colinas cor de ferrugem. E antigos leitos de riachos esculpidos sobre a superfície do planeta. Um sinal de que a vida pode ter existido por lá. As imagens granuladas cativaram vários cientistas entusiastas do espaço. E deram início a essa obsessão de décadas pelo planeta vermelho. 1969. Apolo 11, primeiro homem na Lua. Quatro dias após o lançamento de Cape Kennedy, na Flórida. Neil Armstrong deu um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, no dia 20 de julho de 1969. E se tornou o primeiro humano a andar na Lua como parte da missão Apolo 11. E menos de 20 minutos depois, Buzz Aldrin, que pilotava o módulo lunar, juntou-se ao seu comandante. Os dois exploraram a Lua a pé por três horas enquanto conduziam experimentos e coletavam amostras. Depois de se juntar ao colega astronauta Michael Collins, que também fez a viagem, Armstrong e Aldrin retornaram à Terra em 24 de julho. 1970. Venera 7, primeiro pouso em outro planeta. As missões soviéticas Venera destacaram particularmente os perigos de Vênus. Venera 7 foi a primeira missão a pousar com sucesso em outro planeta, o que teria iluminado o mundo cruel e implacável ao nosso lado. A espaçonave não durou muito na superfície e menos de uma hora. Mas retornou uma grande quantidade de dados para os cientistas analisarem. Décadas depois, a 13ª missão Venera capturou as primeiras imagens vistas acima da superfície venusiana. 1977. Voyager 1, missão ao espaço interestelar. Lançado em 1977 junto com sua irmã espacial. A Voyager 2. A Voyager 1 continua forte até os dias de hoje. Embora sua missão principal fosse explorar Júpiter e Saturno. A nave descobriu vulcões na Lua de Júpiter e novos detalhes sobre os anéis de Saturno. A Voyager 1 foi além em sua exploração, literalmente. Ela não apenas tirou uma foto de todo o nosso sistema solar em 1990, mas cruzou o espaço interestelar em 2012. Tornando-se a primeira sonda feita pelo homem a realizar tal feito. 1990. Telescópio espacial Hubble, espiando as estrelas. O observatório orbital mais avançado já construído na época, o Telescópio Espacial Hubble, foi lançado para o cosmos em 24 de abril de 1990. Desde então, ele capturou imagens realmente bastante impressionantes. Imagens das galáxias mais distantes do universo como podem ser vistas na famosa imagem Hubble Deep Field. Capturou supernovas espetaculares e nossos vizinhos planetários. O Telescópio Espacial Hubble, que mais tarde se juntou a um grupo ilustre de novos observatórios. Como Nancy Grace Roman Space Telescope e o superavançando James Webb Space Telescope. Isso reformulou nossa compreensão fundamental do universo e ajudou de alguma forma a iluminar nosso lugar nele. 1996, Mars Patvinder, primeiro rover em Marte. Quando o rover Sujonet de 23 libras alcançou Marte, tornando-se o primeiro a alcançar outro planeta. Explorou a área de ares-valis do planeta vermelho e analisou sua atmosfera, clima e geologia. No princípio havia preocupações sobre como pousar com segurança em Marte. Mas uma abordagem criativa que envolveu o rover em airbags foi bem-sucedida. A missão coletou evidências sugerindo que Marte já teve água corrente. E que a atmosfera é aquecida pela superfície do planeta. Sujonet fez sua transmissão final em setembro de 1997. Mas a essa altura já era considerado um grande sucesso. 2000, a Estação Espacial Internacional, um laboratório crítico. As primeiras peças da Estação Espacial Internacional, ISS, uma da Rússia e outra dos Estados Unidos, deixaram a Terra em 1998. As duas foram fixadas no espaço e adicionadas, peça por peça, até 2 de novembro de 2000 ponto quando a primeira tripulação chegou. A bordo da ISS, astronautas de todo o mundo continuam trabalhando em todos os tipos de experimentos. Incluindo a exploração dos efeitos da microgravidade no corpo humano. Neste teste, eles são as cobaias. Ajustes, tanto mecânicos quanto diplomáticos. Mais de 20 anos orbitando a Terra e, em 2018, a legislação foi aprovada para estender as operações da ISS até 2030. 2009, Kepler, explorando mundos distantes. Em 7 de março de 2009, o Kepler foi lançado de Cabo Canaveral, Flórida. A missão era explorar a estrutura e a diversidade dos sistemas planetários. Enquanto a corrida do Kepler original chegou ao fim em 2013. Um segundo, K2, continuou de onde seu antecessor parou, em 2014. A missão deveria durar até 2018. Mas em agosto daquele mesmo ano, descobriu-se que tinha combustível remanescente e em maio de 2016, o Kepler já havia identificado 1.284 novos planetas. Destes, apenas nove foram considerados em zona habitável. Ao final de seus nove anos, o Kepler encontrou mais de 2.600 planetas entre mais de meio milhão de estrelas. 2015, Falcon 9 pousa com segurança. Em dezembro de 2015, a SpaceX pousou com sucesso seu primeiro estágio do Falcon 9 na Terra. O pouso lançou uma nova era no voo espacial, que tornou o objetivo de alcançar a órbita. Um esforço mais barato e sustentável acessível às massas. Olhando para trás, é incrível ver o quão longe a indústria chegou. Em 14 de março de 2021, a SpaceX lançou o primeiro estágio do Falcon 9 pela nona vez, estabelecendo um recorde que pareceria inconcebível décadas atrás. 2021. Telescópio espacial James Webb. Lançado para um ponto gravitacionalmente estável entre a Terra e o Sol no dia de Natal de 2021, o telescópio espacial James Webb representa um ponto de virada em nossa visão do cosmos. Em 12 de julho de 2022, os instrumentos de infravermelho próximo e infravermelho médio de Webb revelaram os primeiros vislumbres claros de milhares de galáxias em uma visão de campo profundo sem precedentes. A visão distante de Webb pode revelar mais do que jamais soubemos sobre a formação de estrelas e galáxias, bem como a composição de exoplanetas. O Webb foi construído para durar até 10 anos. Mas o alinhamento preciso de seus espelhos e outros aparatos permite que ele continue fornecendo dados e imagens espetaculares de fenômenos celestes por mais tempo. Chegamos ao final de mais um vídeo no canal Lua Estrela é Dilson Murimo, Arthur Mando. E ficamos com a promessa de estar de volta no próximo vídeo. Deixe um like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.